A iniciativa de voltar com as alegorias florais é criar um novo produto turístico para essa festa e também valorizar a produção local de rosas, flores e plantas. Porque esse espaço foi destinado para que a gente pudesse convidar chácaras de produção que pudessem customizar essas alegorias para no domingo concorrer, competir com o melhor carro e também fazer parte do desfile das rainhas, princesas e eleitas da festa. Hoje pela Prefeitura Municipal de Barbacena que ornamentaram essa grande festa, 52ª festa em Barbacena que nós temos a oportunidade de mostrar para a nossa região que é uma festa reconhecida aqui dentro do nosso estado e até nacionalmente com esse crescimento, com essa valorização que demos aqui ao produtor rural, que demos aqui à nossa cidade, com essa demonstração de qualidade e beleza.